Bom, o Liberal.com nasceu em 2004 e ainda em outra marca, ainda com uma outra proposta e foi crescendo, evoluindo assim como o Grupo Liberal como um todo e acompanhando sempre o que está acontecendo na sociedade. Hoje o Liberal.com é de fato uma potência, é de fato um destaque, já vem assim há alguns anos e cada vez mais está expandindo, não só aqui no Pará, mas especialmente no norte do Brasil, já avançando para outras regiões, no Nordeste também, no Centro-Oeste, porque é dessa forma que a gente tem encaminhado a partir do momento que a gente assume técnicas novas, a gente assume uma nova forma de fazer e de enxergar o jornalismo, o webjornalismo e sempre preocupado com a audiência, sempre preocupado com o usuário, entendendo que não se faz jornalismo para números, não se faz jornalismo para robôs, se faz jornalismo para pessoas. É por isso que o jornalismo tem dentro do Liberal.com uma primazia muito forte dentro dessa dinâmica toda de tecnologia, dentro dessa dinâmica toda de revoluções, para que a gente fique mais próximo, cada vez mais próximo do nosso usuário, do nosso internauta, que é quem faz, de fato, o Liberal.com ser o que é, ser esse destaque todo. Dentro dessa comemoração e dentro desse momento de renovo e de final de ano, o aniversário do portal dentro da marca O Liberal é só mais uma etapa de um sucesso que foi estabelecido e é estabelecido a cada dia, num esforço diário, um esforço a muitas mãos, um esforço de uma equipe inteira que é preparada, qualificada, muito antenada e preocupada para fazer o melhor para o nosso internauta. Para mim, é um orgulho muito grande fazer parte dessa equipe, um orgulho muito grande fazer parte desse time, de fato, aqui, que se formou dentro da redação integrada de O Liberal e desse projeto que, sem dúvida nenhuma, é um grande sucesso aqui no Pará, na região norte e também no Brasil. Desde que eu entrei no curso de Jornalismo em 2005, né, e desde que eu tive a primeira disciplina relacionada a Jornalismo Digital, ali já na parte final do curso, eu me equiltei com essa parte de Jornalismo Digital, né, e aí eu devinei, então, que o meu TCC seria sobre Jornalismo Digital e eu queria compreender como que naquela época, ali em 2008, né, estavam ocorrendo essas transformações aqui no Estado. Então, eu acabei analisando três portais jornalísticos do Estado, sendo que um foi o chamado, na época, né, portal ORM, que era do Grupo Liberal, foi um dos meus objetos de análise, né, e mais recentemente, né, desde 2018, quando eu volto para Belém, depois de seis anos morando fora para fazer o meu Estado doutorado, eu volto a pesquisar, né, Jornalismo Digital aqui na Amazônia, e já no meu projeto de pós-doutorado, eu também trato, né, do portal ORM, e quando eu venho aqui para a Universidade da Amazônia a trabalhar como docente, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu desenvolvo diversos projetos de pesquisa que envolvem, né, o portal de ORM, que eu orientei a dissertação de mestrado, de iniciação científica, né, a gente tem diversos trabalhos aqui que a gente pesquisa, né, investiga o liberal. Interessante a gente pensar que lá em 2008, quando a gente estava falando do portal ORM, a gente estava falando realmente do portal, das características desse portal, né, como hipotristalidade, multimodilidade, interatividade. Mais recentemente, a gente também fala dessas características, mas a gente já traz outros assuntos relacionados ao jornalismo digital, como a questão dos dispositivos móveis, né, como o portal está pensando na questão, né, da mobilidade, do acesso, que hoje é muito alto, via dispositivos móveis, como que o portal liberal, ele se encaixa no que a gente chama hoje, né, de um modelo de sociedade que é cada vez mais plataformizada, então entra, né, a produção de conteúdo para as plataformas de redes sociais, mas também para como que eles estão pensando na estratégia de SEO, né, para buscadores como o Google, né, as métricas, a importância que as métricas têm. Então, o jornalismo está em transformação, né, e aqui em Belém, né, aqui no Pará, a gente tem o Jornal Liberal, um dos jornais que fazem parte, né, desse cenário de transformação do jornalismo. Então, a gente sempre está buscando, né, o Pesquizal, o Jornal Liberal, o Portal Liberal, como um dos portais aqui da região que tem inovado. E aí, isso a gente faz tanto nas nossas pesquisas, como também em sala de aula. O portal, eu penso que aqui, em Belém do Pará, né, ele é um dos principais, ele é, né, a gente tem alguns jornais, ele é um dos jornais de referência aqui do Estado, né, então, assim, é, a gente tem ele como um dos jornais não só de referência, mas também como um dos jornais de maior quantidade de acesso, um dos jornais que mais inova, né, então, quando a gente pensa, por exemplo, eu tenho eu como, não, a Maíra como pesquisadora, né, mas a Maíra que acessa, consome o jornalismo, né, é, assim, quando a gente recebe uma notícia, né, eu, 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 particularmente, eu sigo o portal, eu entro no portal, às vezes, na minha situação, mas também eu sigo ele pelas redes. Então, quando eu quero saber notícias de Belém e notícias do Pará, ele é uma das fontes, né, que eu acredito pra, é, buscar notícias. Ah, eu acho que no momento, né, que o jornalismo tem passado por tantas transformações, né, aqui, é, ao nível regional, né, ao nível de Amazônia, pensando em Belém, a gente tem um liberal como um jornal que tem, né, se transformado, se digitalizado, passado por processos de plataformização, né, então a gente sempre, em sala de aula, das nossas pesquisas, a gente mostra como tá ocorrendo, a gente também parabeniza, né, por ter, a gente ter essas iniciativas, né, essas transformações do jornal aqui na nossa região.